Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Hoje é dia de Bavi, daqui a pouco tem Bavi. E antes de trazer informações sobre Bavi, eu quero trazer aqui pra vocês declaração do treinador Marquinho Santos, treinador do América de Natal. Ele trouxe alguns bastidores importantes sobre uma conversa que ele teve, conversa extra campo, pós-jogo, com o Rogério Senni, sobre aquele jogo, sobre aquela partida do Bahia com o River do Piauí, e eu acho interessante, eu vou mostrar aqui pra vocês. Outra coisa também que ele falou que eu achei relevante pra trazer, é porque, como vocês devem saber, o América jogou contra o Fortaleza e jogou contra o Bahia, que são as duas principais forças hoje do futebol do Nordeste. E ele faz um comparativo do jogo contra o Fortaleza e do jogo contra o Bahia, e eu acho bem interessante, porque ele deixa bem claro que o América não merecia nem perder contra o Fortaleza, que talvez até pudesse ganhar. E já contra o Bahia, ele fala e deixa muito bem claro de que realmente o Bahia foi o superior. Eu acho interessante isso, por quê? Porque o Fortaleza e o Bahia hoje são os dois times mais fortes, dois times que estão no topo aqui da cadeia do futebol da Copa do Nordeste, daqui do Nordeste. E também eu vou trazer pra vocês o último jogo que eu fui lá no Barradão, eu vi o Bahia campeão lá dentro do Barradão com o gol de Nonato, e vou trazer aqui pra vocês. Nonato todo mundo lembra, né? Mas de Luiz Carlos Capixaba, você lembra? Você não lembra não, mas eu vou relembrar aqui, você vai lembrar os driblezinhos que ele dava e o gol, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho, chega aqui assim desse lado, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Rapidamente, eu quero só dar uma dica pra você que está querendo comprar iPhone ou consertar iPhone ou fazer qualquer coisa do tipo. Aqui, ó, gente, parceira da nossa página aqui, parceira do canal Tom Bahia, a loja Pincelda das Capas, tá? Loja física no Shopping Caboatã, lá no Shopping Caboatã, no Imbuí, no primeiro andar. Qualquer produto da Apple, comprar ou consertar, seja lá o que você quiser. Vai lá na página dela, da galera, segue lá, Pincelda das Capas, se você quiser entrar em contato, tem aqui esse link que você fala diretamente pelo WhatsApp. Pode ir lá, pode confiar, é parceira aqui de Tom Bahia, é parceira de vocês, pode ter certeza. Quero começar esse vídeo trazendo informações. Marquinhos Santos, tá? O treinador do América, ele fala, após a partida, sobre uma conversa que ele teve com o Rogério Senna, e eu acho interessante trazer aqui pra vocês, porque tem algumas coisas pra poder ele revelar pra gente. Fala aí, Marquinhos Santos. De finalizada cruzada, né? É claro, aí pode se dizer, pô, mas o Bahia perdeu por um pouco horrível. É outro contexto. É lá, no Piauí, foi no campo que é difícil de se jogar, né? O Rogério até me falou que uma dificuldade até na questão de colocar alguns atletas, rodar alguns atletas, então ele queria observar os atletas. É o que nós estamos fazendo, claro, que numa dificuldade maior, nessa reconstrução de time. O que faltou foi mais coragem pra falar um pouco mais com a bola, pra ter esse discernimento, né? De desenvolver o jogo por dentro, de ficar com a bola, de gostar de ficar com a pós-de-bola, e achar os espaços que o Bahia, mesmo tendo a dificuldade, mas nos oferecia. A gente já tá indo pra quarta rodada da Copa Nordeste, vem aí. Aquilo que nós temos. É claro que chateia, é claro que magoa, é claro que ninguém fica contente, feliz com a derrota para o Fortaleza, com a derrota para o Bahia. Volto a dizer, fora da curva, foi a derrota para o Itaobaiano. Talvez o empate contra o Fortaleza fosse mais justo daquilo que nós fizemos, daquilo que nós produzimos. Hoje, por aquilo que a equipe do Bahia, por aquilo que se tem de qualidade, sabendo que seria difícil uma vitória aqui. As equipes que vierem aqui vão ter muita dificuldade de tirar o ponto do Bahia. Mas o Fortaleza é aquele que merecíamos e jogamos para conquistar ao menos um ponto, se não a vitória, e fizemos para isso. Mas o Itaobaiano, assim, ali foi fora da curva. Agora é sair desse ouro do furacão para que se possa continuar o trabalho e evoluir a equipe. Para encerrar, eu sei que... Tá aí, galera. Eu achei interessante trazer para vocês, tá? Primeiro, ele falou sobre o jogo contra o River. Até o próprio Marquinhos, o treinador, reconhece a dificuldade que o Bahia enfrentou lá no gramado, contra o River. Foi um jogo fora da curva. E quando ele faz o comparativo entre ter enfrentado o Bahia e ter enfrentado o time do Fortaleza. Contra o Bahia, ele reconhece que era para ter perdido mesmo. Contra o Fortaleza, ele chega ao ponto de falar que poderia até ter vencido. E eu acho importante fazer esse comparativo porque Bahia e Fortaleza, hoje, são as duas equipes mais fortes aqui da Copa do Nordeste. E é bom para poder a gente ter um dimensionamento, para poder a gente mensurar em que nível que o Bahia está, como é que o Bahia está sendo visto pelos outros treinadores também, tá bom? E agora eu quero finalizar, eu quero trazer para vocês isso aqui. Você lembra de Nonato? Claro que você lembra de Nonato, todo mundo lembra, mas você lembra de Luiz Carlos Capixaba? Os mais novos nem sabem do que eu estou falando, mas a galera mais antiga vai lembrar. Esse jogo aqui, Bahia, foi campeão da Copa do Nordeste lá dentro do Barra Lixo, do Barradão, na Copa do Nordeste de 2002, foi o último jogo que eu fui lá no Barradão. E não pretendo voltar mais, até porque nesse jogo aí eu tomei uns carreirão, quase apanhava nesse jogo. E eu quero trazer para vocês aqui os momentos finais, o gol do Bahia e a festa do título, bora assistir aqui. Olha essa jogada de Capixaba, viu? Preto Casagrande, tinha Emerson nesse time. Bom homem aí, já foi? Capixaba levou no fundo, vai pintar o cruzamento, veio bola para a área, Nonato e o gol! Gol do Bahia! Bahia! Nonato! Camisa de número 11, faz o segundo dele no Barradão. Agora está tudo igual, o Bahia também tem dois! O Bahia está praticamente com a mão na... Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Essa jogada de Capixaba aí não foi uma jogada achada, não. Ele fazia sempre essa jogada, esse driblezinho dele aí. Sempre ele dava esse drible e esse arco que ele cruzava era a especialidade da casa, tá? E isso aí não foi uma jogada em vão, uma vez na vida, não. Ele fazia sempre essas jogadas aí. Olha aí, preto Casagrande aí, ó! Olha aí, preto Casagrande aí, ó! Emerson! Emerson que hoje é presidente do Bahia. O que é o senhor do Bahia comemora nas arrecadas do Barradão? Faz a festa aos gritos de Bahia, 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 Bahia! Até o Lé teve nesse jogo aí, ó! Ô, Lé! Quem quiser escreve o Lé nos comentários aí, viu? Quem quiser escreve o Lé nos comentários! Pede a bola, marcha e o reserva de freitas. A pinta, o árbitro está encerrada a partida! Bahia, bicampeão do Nordeste! A festa agora é do Tricolor! Parabéns, torcida do Bahia! Podem fazer a festa! Podem vibrar! Aqui no Barradão! O Bahia que conseguiu reverter a vantagem do Vitória, que jogava por dois resultados iguais. O Vitória, que perdeu a primeira partida por 3 a 1 e empatou a segunda em 2 a 2. Está parecendo o Bahia, que podia perder por um gol. É só alegria! Está aí, galera! Está aí! Chega! Bahia venceu o primeiro jogo por 3 a 1 na Fontenova. Poderia até perder por um gol de diferença, empatou 2 a 2. Eu estava lá nesse jogo, fui para os dois jogos, diga-se de passagem. E foi o último jogo que eu fui no Barradão e não pretendo voltar lá nunca mais, tá? É isso, nação! Isso para poder trazer boas energias, time campeão, e que hoje o nosso Bahia saia vencedor. Tamo junto! Até a próxima! Você é Bahia? Então você está no lugar certo! Fui!